O Casteluz está muito bem, obrigado. Bom dia, Gilson Muritiba. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Jornal da Manhã. Aqui no estádio Joia da Princesa, Bahia de Feira e Jacobina se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Baiano. No primeiro tempo que tivemos pouquíssimas emoções. O único lance de maior perigo foi acontecer já aos 45, Robert mandou de cabeça, mas o goleiro salvou. Na segunda etapa, a partida melhorou bastante. Nesse lance, o Betinho teve tudo pra fazer o primeiro, só que o Jair fez uma defesaça. O Bahia de Feira ainda perdeu esse gol, é incrível como o Bruninho. Só que a situação veio melhorar aos 25 minutos, quando o Lucas foi expulso depois dessa falta dura. O Bahia de Feira foi pra pressão e conseguiu marcar. Meneses, de cabeça, colocou lá dentro. Minutos depois, bola pra área e o Robert fez o segundo, dando números finais da partida. Bahia de Feira 2, Jacobina 0. Agora os times descansam, porque por um final de semana cada vez uma pedreira diferente. O Bahia de Feira que vai ação...